Em 2021, o prontuário eletrônico do paciente do SouMV, solução da empresa para o setor hospitalar, ganhou pela sexta vez consecutiva o reconhecimento de melhor da América Latina, de acordo com o Instituto Norte-Americano CLESS. Uma vitória que é nossa, de cada um que trabalha na MV. Quem faz o PEP sabe que por trás da solução tem muito esforço, dedicação e comprometimento. É por isso que esta conquista não é apenas da MV, é do Brasil. É nossa! Tchau!